E depois de um bom tempo, o UFC retorna à cidade maravilhosa, num card sensacional UFC 301, repleto de brasileiros e com dois super campeões rubro-negros, José Aldo e Alexandre Pantoja. E é claro que você vai curtir isso tudo com a Flá TV. O nível da torcida dos brasileiros. É o bom descareca, é o bom descareca, é o bom descareca. Onde é que tá aí, Azalea? Você conhece os caras, é amigo dos caras, treina com os caras, tá sempre acompanhando. A maioria é meu camarada. O Aldo é uma pessoa que eu tenho uma paixão. Eu costumo dizer que ele é o flamenguista mais amado do Rio de Janeiro. Tomando a torcida pro show de hoje, tá muito bonito. O Carlos tá muito bom, tem o Petrinho, tem o Borralho, que é um grande amigo também. Eu tô muito feliz de estar aqui torcendo pelos meus amigos. Que isso, irmão. Lutador brabo e fala bem. Vamos contratar. Alô, Flá TV, diretoria. Olha aí, que isso, irmão. Tirou um ônibus. Agora o segredo, tem muito careca no UFC. Qual é a da poupante dos carecas? É mais pressão? Qual é a parada? O negócio é que é muito... Defende a categoria aí. É muita testosterona, né? Só quem é careca entende isso. É isso aí, é isso aí. Vai, pega a visão. Obrigado, irmão. Mas aí, rapaziada, eu queria dar um aviso pra vocês. Dia 18 de maio, daqui a duas semanas, eu já vou estar lutando em Vegas e tô contando com a torcida de geral, hein? Vamos junto, é isso aí. Isso, vambora, Flá TV. Bolá, Vegas? Você tá demais, irmão. Bora, vambora, vambora. Boa sorte. Ih, tá todo blocado. Que isso, irmão. Tem que estar, né? Valeu. Valeu. Obrigado, irmão. Beijão fera brava, lutador sinistro, afão UFC. Como é que vai ser esse card aí? Cheio de brasileiro? Cara, cheio de brasileiro. Pô, tô vindo aí torcer pelo Zé Aldo, Caio Borralho, tá representando a gente aí com toda a pressão. Teve na academia essa semana, o moleque tá voando, cara. Impressionante. Caraca, você continua em alto rendimento, a latinha amassada, que é muito soco na cadeira. Agora ajudando os... Amassada, agora, né, em outra função, né, sou vice-presidente do LFA no Brasil. A gente teve um evento ontem, foi um sucesso também. E agora vamos prestigiar os brasileiros aqui no UFC. Todos têm chance, boas chances de fazer um bom show aí. Boas chances. Como eu disse ontem, cara, o brasileiro, ele é mais aguerrido. É sempre mais difícil pra gente, mas quando a gente chega lá, a gente representa. E quando o lutador, ele é rubro-negro, que nem o Zé Aldo e o Pantoja, ele leva uma força a mais da torcida? Pô, sem dúvida. Imagina quantas pessoas vão estar aqui, rubro-negro, torcendo amanhã. Aí, Marcelo, o Márcio Tanuri na área, tá sempre com a gente. Malu gladiador, bravo demais, da nova união, dedé pedenino, irmão de José Aldo, uma linda. Veio prestigiar os amigos, essa equipe é boa demais, vocês estão sempre nas cabeças, irmão. Aí, Aldinho lutando aqui no Rio, não tem como ficar de fora. Pô, não tem como. Pô, é a alegria do povo, né? O cara é o rei do Rio. E, pô, vai trazer alegria pra rapaziada. Eu vi que a arena tá cheia hoje e tá cheia de torcedor do rubro-negro, do Mengão. E aí, ajuda? Quando tu tá lá dentro lutando e a galera começa a gritar, você olha e vê aquela massa rubro-negro aí, ajuda? Com certeza, com certeza. A energia do público, né, da galera aqui, da torcida, meu irmão, isso motiva muito mais. Os brasileiros aí que você quer ver, que você acha que tem grande chance aí, tirando o nosso campeão, o super campeão sempre tá nas cabeças. Mas o que você viu do card aí, o que você acha, Amar? Pô, cara, eu achei o card muito bom, entendeu? Eu sei que a galera toda... O card inteiro, né? O Caio Borralho aí, que é um cara, meu irmão, que tá vindo aí, firme, forte, entendeu? Tem o Maurício aí também, que é o moleque que tá chegando no UFC aí, pô, contou a história da vida dele. É um cara, meu irmão, que eu tô aqui também pra torcer por ele. E todos os brasileiros, né? Pô, a gente merece. A gente, pô, brasileira, é o que eu falo, brasileiro é brabo. A gente luta em qualquer lugar do mundo. Então, meu irmão... Vai lutar em casa? Pô, vale lutar em casa, meu irmão. A chapa vai esquentar. Agora sim, as linhas dos lutadores, os bravos do Flá Basquete. Maicão e Olivia. Como é que pode? Um é em, outro é um? Não pode, irmão. São duas linhas. Agora vocês prestigiando aí as nossas feras do MMA rubro-negra. Exatamente, né? Vamos tá aí na torcida por eles aí. Pode ter certeza que a gente vai passar bastante energia positiva pra eles e tamo torcendo pela vitória, né? Falou o Deus da raça do basquete. Nosso Olivinho, agora Maicão, fala sério. O José Aldo tá sempre lá na beiradinha da quadra. Vai com a família, vai tá sempre prestigiando vocês. E é normal vocês virem prestigiar o campeão. Ah, com certeza, né, pô. O cara tá sempre lá apoiando a gente. Hoje nós vamos fazer nossa parte também, apoiar ele aí e passar a melhor energia pra ele e pra ele saber que essa vitória é hoje. Acho que é o cara mais alto que eu já entrevistei com o negócio aqui. Agora vocês na basquete tem contato físico, tem que ter disposição, tem que ter raça. Pô, se precisar aí de repente casar uma luta aí, você tá na moda agora. Esse negócio do influencer aí, né? Numa lutinha não vai não, bota uma luvinha não. Eu tô fora, amigo, ó. Tem reta final, tem playoff de NBB aí, esquece isso aí. Depois a gente vai e faz o bem bolado, entendeu? Pode ser. Mão pra cima, amigo. Para que você já tá, você já tem pra onde, né? Já tá tudo amarrado aqui. Agora você podia encarar, casar uma luta aí, você, John Jones, aí dá uns milhãozinhos. Rapaz, eu encararia, rapaz, John Jones é prezado, mas eu iria, eu acho, com certeza. Mas eu vou falar pro Olivinha desafiar o Popó aí, já também de aproveitar aí, já pro Olivinha tá se aposentando aí, pra próxima temporada, Olivinha desafiar o Popó. Por que não, Olivinha desafiar o Popó? O Zé Aldo, não, o Zé Aldo tinha aposentado, voltou, tá lutando aí, tu pode também, gente, já tá mandrando aí, Popó, Popó. Eu vou pra outro esporte agora, né? Aposento do basquete e começo no boxe, né? Já que vocês querem me ver tomando porrada, né? Não é brincadeira, Maria. A nação do Bruniga Pé, fica no basquete que vocês dão muitas alegrias, vocês são demais, tá? E aí 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 O que te ajudou ali o Zico, a torcida do Flamengo? Essa energia do Rio de Janeiro e dos torcedores rubro-unido? Acho que primeiramente a energia do Zico é maravilhosa, né, cara? É um cara, um esportista também que eu tenho na minha mente de ser como ser um atleta. Não só dentro dos campos, mas fora também, cara. Eu nunca vi, eu já pude andar com o Zico em futebol, é... Beneficiente, cara, e ver a personalidade que ele é. Então eu nunca vi ele destratar ninguém. É a mesma coisa que eu tomo um exemplo da minha vida. Então eu ir lá com o Galo, receber todo o carinho, a bênção dele, né? Então eu fui lá pedir a bênção pra chegar aqui, fazer um grande show ali na entrada. Jogaram até a camisa do Flamengo, segurou-se puxando a minha mãe ou puxando a mão dele. Falei, calma, pô, deixa eu levar a minha camisa. Mas, pô, uma felicidade muito grande, amigo. Tá aqui no Rio, recebendo o carinho de todo mundo. Cara, eu acho que a nação rubro-negro sempre tá comigo, sabe? Que a gente apresentou muito bem. Então eu fico muito feliz quanto a esse, irmão. É, quem recebeu a bênção do Zico, recebeu, né? E ganhou, né? Tanto eu quanto o Aldo mostramos aí que a bênção do Galo é bendada, né? E o Chororô ficou pros outros, né? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte, né, cara? Teve... Que noite hoje, né, cara? Que noite incrível. Pro UFC, pro Brasil. Muito feliz de proporcionar essa noite pra todo mundo. Eu... Não desmerecendo o Ersegen, eu acho que todo mundo viu o lutador duro que ele é. Mas eu realmente achei que eu poderia terminar essa luta no primeiro round ali. Eu vi ele sentindo a minha mão. Mas, cara, quando o cara vem pra lutar pelo cinturão, dentro do UFC, ele vem pra matar ou morrer. E, cara, ainda mais nessa divisão, no peso mosca. São lutadores muito talentosos. O Ersegen é um cara que nem todo mundo conhece ainda, porque ele não lutou com a galera lá da frente. Mas eu acho que após essa luta comigo, o pessoal vai levar ele um pouco mais a sério. É um cara que bate muito duro e muito resiliente também, né, cara? Como você falou, eu fiz um scramble com ele no chão ali. Ele se desvencilhou diversas vezes do chão. Então, tem total meu respeito. Um lutador muito bom. Tenho certeza que ele vai fazer muito barulho nessa divisão ainda. Mas eu também quero agradecer a torcida do Brasil, do Rio de Janeiro, na arena hoje. Que fez total diferença pra mim. Eu não poderia sair daqui dessa noite sem esse cinturão. Eu era obrigado a vencer e vencer. Fala TV, é mais Flamengo pra você.